Cuenta cachorro na black Sou MC Pebeu, já cheguei, eu tô no jeito Vem comigo, vem no embalo, vem dançar, é desse jeito A partida já foi dada, todo mundo tá ligado Vem gatinha glamurosa, vem aqui, vem dar o recado É um pra frente e um pra trás, de ladinho Dá também no miudinho, agachadinho Vem girando e as novinha também vem É um estilo diferente, você vai cair o queixo Todo mundo se ligando no passinho, no passinho do Rebolation É Rebolation, é Rebolation, é Rebolation Vem dançar, é desse jeito É Rebolation, é Rebolation, é Rebolation Vem dançar, é desse jeito Eu acredito no DJ, porque aqui o som não para Estilo diferente, tão mandando só as balas A festa começou e não tem hora pra acabar Gatinha vem depressa, vem aqui, vamos dançar Você que tá zoado, tá de braço aí cruzado Não acredito meu irmão, que tu vai ficar parado O baile tá bombado, do jeito que eu sempre quis Vamos curtir, vamos zoar e também fica feliz Se liga aí galera, já mandei o meu recado Vem curtir, vem dançar, pode vir de qualquer lado Estilo diferente, é pra dançar de qualquer jeito Todo mundo se ligando no passinho, no passinho do Rebolation No Rebolation, no Rebolation No Rebolation, vem dançar, é desse jeito Só não dança quem não quer, porque a dança aqui é fácil Deu um pulinho, um passinho, e é só correr pro abraço As gatinhas gostosinhas, tão dançando até no chão Ouvindo o som do funk misturado ao pancadão É o som automotivo que explodiu no Brasil De leste a oeste, norte e sul, com certeza tu já ouviu Estilo diferente, é pra dançar de qualquer jeito Todo mundo se ligando no passinho, no passinho do Rebolation No Rebolation, no Rebolation No Rebolation, vem dançar, é desse jeito No Rebolation, no Rebolation No Rebolation, vem dançar, é desse jeito No Rebolation No Rebolation